Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje na culinária da Ed, eu vou preparar para vocês uma torta seca de banana. O mais complicado é você cascar a banana e picar em rodelas. Torta hiper prática de fazer, bem rápida. Você vai utilizar mais 50 gramas de manteiga, uma xícara de açúcar de minerara, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma unidade de ovo, uma xícara de leite e aqui tenho quatro colheres de açúcar de minerara misturada com uma colher de sopa de canela em pó. Mãos à massa. Você vai começar fazendo uma farofa com a manteiga, o açúcar e o trigo. Você também já adiciona junto a colher de fermento em pó. Aqui nós vamos mexer com as pontas dos dedos até formar uma farofa. A nossa farofa está pronta, você vai reservar e vamos começar a montagem. Você pode utilizar uma forma de alho removível para facilitar, para desenformar. Mas também pode ser assada em uma marinex, aonde você não precisa tirar para servir. Você vai colocar na forma metade dessa farofa. Vamos mais ou menos aqui dividir a metade. Então você vai forrar a forma com a metade dessa farofa. Reserva a outra metade. Vamos espalhar as bananas. Coloca o restante da farofa. Coloca o restante da farofa. Vai espalhando para cobrir bem as bananas. Você dá uma ajeitadinha com as mãos, para ficar toda coberta. Vamos colocar o restante das bananas. As bananas distribuídas. Agora você vai bater esse ovo com o garfo. Só bater. E mistura essa xícara de leite. Mexe essa mistura. Nós vamos colocar agora em cima das bananas. Aqui foi farofa, banana, farofa e banana. E agora nós vamos derramar essa mistura de leite em toda a torta. E por último, você vai espalhar esse açúcar com canela. Espalhe em toda a torta. Você cobre todas as bananas com essa misturinha. Eu vou mostrar para vocês. Corta a montada. Levar ao forno a 180 graus. Forno pré-aquecido, aproximadamente 40 minutos. A torta está assada. E eu tirei do forno 30 minutos antes, para poder esfriar um pouco. Vamos passar uma faquinha em volta. E vamos desenfriar. E vamos desenfriar. Olha a nossa torta. Ela cresce um pouco e depois ela baixa assim mesmo. Porque tem bastante banana e a banana pesa um pouco. Mas o sabor é muito bom. Eu vou cortar para mostrar para vocês como que fica essa massa. Olha. Muito gostosa. Você faz e depois você me corta. Até a próxima receita. Até a próxima receita. Fiquem com Deus. Gente, isso aqui fica muito bom. Olha. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Como fica essa massa aqui. Espetacular. 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 Obrigado.